Olá, crianças! Olha a tia Auligiane aqui, mais uma vez, para não perder o costume, né, gente? Vocês sabem que quando a gente estava se encontrando na escola, todo dia, a primeira atividade que nós fazíamos, qual era? Corrigir a tarefa. Por que? Vocês já estão cansados de ouvir, mas eu vou repetir. Corrigir a tarefa é a revisão do dia anterior. Então, nós hoje vamos fazer essa tarefinha que é a do dia 8 do 5, que foi a tarefa de sexta-feira. Então, vamos iniciar a nossa correção? Aqui tem um belo palhaço, um lindo palhaço. E o que é que diz aqui no enunciado na questão? Vocês leram bem direitinho? Eu vou ler novamente. Olha que engraçado o palhaço Paçoca fazendo palhaçada. Faça uma lista das peças do vestuário e do palhaço Paçoca. Listar apenas as palavras que apareçam cedilha. Olha só, gente. O vestuário, viu? O vestuário, o que é o vestuário? Aqui o que ele está vestido. Então, vamos lá. Na cabeça, ele tem o quê? Lenço. Primeiro, primeiro comentário, lenço. Segundo, o que ele tem mais? Laço no pescoço. Vamos descer da cabeça aos pés. Laço. Terceiro, depois do laço, vem o laço e vem o calção do palhaço. Calção. Quatro, depois do calção, vem a calça que está por baixo do calção. Calça. Quinta pecinha de roupa, qual é? O cadarço, né? O sapato dele, o calçado dele. Cadarço. E depois do cadarço, vem o calçado. Quem não está usando o sapato? O sapato é o quê? O calçado. Então, calçado é a cor sedilha. Calçado. Quando você fez assim, se você colocou em ordens diferentes, não está errado. O importante é colocar as péssicas do pescoado do alaço. Segunda questão. Segunda questão vai dizer assim. Leia as palavras e complete com SÉ ou SI. Lembrando que a sedilha vai abraçar o A, SÁ. Abraça o O, SÓ. Abraça o SU. E as vogalzinhas, E, I, ela abraça? Ah, estão me dizendo aí de casa que ela não abraça. Quem abraça o E, I, é apenas o C sozinha, sem sedilha. Por quê, tia? Porque o C com E já é CÉ. E o C com I já é SI. Então, não vai precisar do sinalzinho grave para mudar o som, para que você entenda que vai ter que mudar o som dessa palavra. Então, vamos aqui. A primeira palavrinha. A-O-PÁ-SÉ. SI-MI-TÓ. Veja aqui o SI. CINZA. Depois do CINZA. CENTRO. Depois do CENTRO. C-E-JÁ. CÉ. Aí tem aqui na frente. C-E-M-I-TÉ-LIO. DEPOUS. Com a próxima palavrinha. MACIO. SI. Pega o nome próprio. L-U-C-I-A-N-O. Veja o que é C. I. Depois de Luciano, está a palavrinha que vem, diz isso aí. M-O-C-E-CÓ. M-O-C-E-GÓ. CÉ. Depois. VEN-SE-DOR. Deixa eu ajeitar a palavrinha. Já tem que caprichar. VEN-SE-DOR. Vocês todos são vencedores, porque estão aprendendo mesmo a distância. Sinal de que todo mundo é campeão, né, gente? Então, vamos lá. Depois de vencedor, tem a próxima, o próximo número de palavras. Vamos ler pra tia, qual é? RE-CE-BEM. Aí tem o CÉ. Aí tem RE-SI-BÓ. O SI. Depois. NA-CION-AL. SI. Aquele amiguinho lá, de uma perna só. SÁ-SI. Muito bem. SÁ-SI. SÉ-BOM-I. O que se eu botasse o CÉ com É, como é ele que fica? SÁ-SE. Não existe essa palavra SÁ-SE. É SÁ-SI. Por isso que a gente, às vezes, conclui o CÉ com o CÉ. Muitas vezes, o CÉ com o É, tem um somzinho, a gente pronuncia SI. É aí onde a gente se atrapalha. Mas, se a gente for pronunciar cada sílaba bem direitinho, a gente vai ver que é CÉ e quando é SI. Então, vamos aqui. SÁ-SI. E-N-SE-RÁ-TÓ. E-N-SE-RÁ-TÓ. E o CHÃO que tem CÉ. E-N-SE-RÁ-TÓ. Continuando aqui, vamos responder a terceira questão. A terceira questão, ela tem assim. Leia estas palavras que apresentam-te. Zangão, leitões, anões, ímã, campeões, joão, tubarão, camaleão, aviões e botões. Agora, eu pedi para vocês copiar essas palavras na coluna correta. Nas colunas, na coluna adequada. Numa coluna, eu quero a palavra que tem TIO na vogal A. E na outra coluna, eu quero as palavras que tem TIO na vogal O. Lembrando a vocês, que o sinal gráfico TIO, ele serve para nasalizar o som da vogal. Uma hora, quando ele está no A, ele nasaliza o som do A. Porque ele está no O, nasaliza o som do O. Nasalizando o som do A, AN. Nasalizando o som do O, O. Então, vamos lá. Na vogal A, qual foi? A primeira palavra que você colocou? TIO, ZAN, GÃO. Ó, ó o TIOzinho aqui no A, GÃO. ZAN, GÃO. Depois, I, IMA. IMA. O TIOzinho aqui no A, GÃO. Olha, gente, como a gente já tem falado, vou repetir novamente. Você não vai fazer isso aqui, ó, na palavra. Aí, quando a tia corrige nas provas, aí se chatear, vai só por esse detalhe aqui. Mas um detalhe faz toda a diferença, gente. Porque o TIO, ele não vai ficar nas duas vogais. Ou ele fica só no A, ou ele fica só no O. Então, se o dever, na prova, vocês fizerem assim, eu vou cortar. Porque é minha obrigação corrigir. Para que vocês aprendam, não é assim? Então, vamos apagar e vamos fazer só no A. Só na vogal A. Agora, as palavrinhas que tem TIO, só na vogal O. Veja, leitões. Ó, leitões. Ó, o O, o acento estinal gráfico. Depois, anões. Depois de anões. Depois de campeões, qual é a próxima palavra? A-vi-õ-ns. Depois de aviões, botões. Veja aqui, ó. No A, an. No O, on. Então, vamos continuar aqui. Virando a páginas. A página. Aí, tem aqui a quarta questão. Quem está pedindo para você ler as frases abaixo e colocar os acentos agudos e circunflexo onde for necessário. Eu vou copiar apenas as palavras que são acentuadas, mas vou ler as frases. Cândida ganhou o jogo de dominó. Onde é que tem circunflexo? Isso mesmo, Cândida. Vou colocar aqui a frase A. Cândida. Você vai acentuar a palavra Cândida. O nome Cândida, o nome próprio. E onde é que tem o acento agudo? Dominó. Dominó. Letra B. Vou ler a frase. Vovó faz tricô e crochê. Você vai acentuar três palavrinhas com acento circunflexo. Tricô e crochê. E agudo? Vovó. Então, vamos lá. Vovó, acento agudo. Aí, agora aqui, ó. Qual a próxima palavra? Cricô e crochê. Cicunflexo. Que é o chapéuzinho. E crochê. Ele também tem um chapéuzinho. Crochê. Letra C. Bárbara ganhou três lápis e uma régua. Nessa frase, tem alguma palavrinha com acento circunflexo? Não, né, gente? Por quê? Só tem... Ah, tem uma palavrinha. A tia se enganou. Tem uma palavrinha que é o quê? Três. Mas, tem três palavras com acento agudo. Por isso que eu me confundi. Então, vamos lá. As que têm acento agudo, quais são elas? Bárbara. O que mais? Lápis e régua. Vamos copiar. Bárbara. Bárbara. Ó, Bárbara. Ó, a síndrome tônica. Bárbara. Ela é o quê? Ocíntoma, parócíntoma ou parócíntoma? Vamos ver. Uma, duas, três. Última, penúltima ou até penúltima? Ah, isso mesmo. É parócíntoma. Estou lembrado, né? Depois, lápis. E agora, régua. Todas têm acento agudo. E a palavrinha que não tem acento é agudo e tem acento circunflex é três. Escreverá aqui embaixo. Letra D. Você já comeu pêssego? Onde é que tem acento circunflex? Você e pêssego. Veja que o som das vocais fecham. Pê. Pê. E aí, quando eu coloco o acento agudo, ele abre. Já. Eu abro a boca toda para falar a palavra já. Então, logo, já vai ter o quê? A acento agudo. Quinta questão. Temos aqui a letra A. E a letra A vai dizer assim. Antes da letra A, eu vou enunciar com a questão. Eu estou de falar com você, gente. Sem querer ler as questões. Não imaginou que coisa errada? Vamos ler a questão. Quinta questão. Com o lote. E escreva os números com os algarismos e depois com o extenso. O algarismo é o próprio número. E por extenso, você vai escrever um número. Então, veja só. Eu ensinei para vocês que a barrinha representa a dezena. E o cubinho representa as unidades. Então, vamos aqui. Quantas barrinhas tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Quantos cubinhos? Um, dois, três. Coloco aqui o número. Sessenta e três. Sessenta e três. Letra B. Quantas barrinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis barrinhas. Quantos cubinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Coloco aqui o número. Sessenta e sete. Vocês crêem na frente. Sessenta e sete. Sessenta e sete. Letra C. Quantas barrinhas tem na letra C? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis barrinhas. E quantos cubinhos? Um. Uma unidade. Então, sessenta e um. Aí, você escreve sessenta e um. E o último, que é a letra D. Vou colocar aqui. Só vou colocar o número, gente. Vocês já sabem como é que faz, né? Quantas barrinhas? Quantas barrinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis barrinhas. São seis dezenas. E quantas unidades? Uma, duas, três, quatro. Sessenta e quatro. Aí, você escreve na frente. Sessenta e quatro. Continuando aqui, agora temos para a sexta questão, que diz assim. Um grupo de sete amigos resolveram participar de uma corrida no bairro onde moram. Observe com atenção e respondam. Veja que eles estão todos com a plaquinha com o nome. Estão um na frente do outro. Na filazinha. A famosa fila indiana. Vamos ver quem quer deixar o papinho na letra A. Letra A. Letra A. Pergunta quem foi o vencedor? Lembra que eu falei para você da medalha de ouro? Se fosse para ganhar a medalha de ouro, quem é o vencedor aí? Quem ficou em primeiro, né? Quem ficou em primeiro? Paulo. Paulo ficou em primeiro lugar. Veja o Paulo ali chegando na frente. Letra B. Quem chegou em quarto lugar? Vamos contar. Paulo, primeiro. Juliana, segundo. Simone, terceiro. Marina, quarto lugar. Então, quem chegou em quarto lugar? Marina. Letra C. Qual a colocação de Joaquim? Vamos lá. Paulo, primeiro. Joana, segundo. Simone, terceiro. Marina, quarto. Joaquim, quinto. Então, qual é a colocação de Joaquim? Quinto lugar. Letra D. E de Simone? Vamos de novo. Paulo, primeiro. Joana, segundo. Simone, terceiro lugar. Ela ganhou aqui, medalha. Isso. A dica 11. Terceiro lugar. Letra E. Quem chegou em último lugar? Vamos aqui. Está na cara, né, gente? Carlos. Carlos chegou em último lugar. Qual seria a classificação de qual? Vamos ver aqui. Carlos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo lugar. Então, chegou em último lugar. Agora, nós temos aqui a sétima questão. A sétima questão, mas ela diz assim. Escreva os números abaixo do corpo extenso. Primeiro número. Setenta e cinco. Aí, você vai escrever, ó. Setenta e cinco. Qual é o outro número? Quarenta e o outro. Quarenta e o outro. O outro número, qual é? Cinquenta e seis. Cinquenta e seis. Ó, secuí, está vendo? Cinco. Por que que é secuí? Porque vem da palavrinha cinco, né? Que é sim, secuí. Então, aqui também vai ser secuí. Cinco. Quenta. Cinquenta e seis. Se eu fosse dizer a composição desse número, eu dizia que ele tinha quantas desenhas? Cinco dezenas e seis unidades. Depois de cinquenta e seis, tem noventa e dois. Aí, você vai colocar aqui, ó. Noventa e dois. Depois de noventa e dois, oitenta e nove. Você vai escrever oitenta e nove. E aí, corrigiram? Estão sabendo? Olha que eu fiz sabendo. Já disse que tem uma velhinha que vem zumbi no meu ouvido, dizendo quem está fazendo a tarefinha e quem não está fazendo. Quem está corrigindo e quem não está corrigindo. Gente, um beijo para vocês. E antes de terminar, eu quero deixar uma mensagenzinha bem pequenininha para as mamães. Mamãe, parabéns pelo seu dia especial. E que Deus abençoe a cada mãe do Colégio Santa Rita e de todo o planeta. Tchau.